Uma noite para pontilhar Qualquer coisa que ainda podemos guardar Carvino de um lugar salvo Para onde correr Quando nada vá de certo Isso fica a céu aberto Sem saber o que fazer Esta é uma noite para comemorar Qualquer coisa que ainda podemos salvar do tempo Um lugar para nós onde demorar Quando nada faz sentido Isso fica mais perdido E se anseia pelo abraço de um amigo Esta é só uma noite para me vingar Do que a vida foi fazendo sem nos avisar Foi se acumulando em fotografias Em distâncias e saudade Numa dor que nunca acaba E faz transbordar os dias Esta é uma noite para me lembrar É qualquer coisa infinita Como o firmamento Um sorriso, um abraço Que transcende o tempo E ter medo como um canto E acordar a meio da noite A precisar de um regaço A espécie é um bom dia A espécie é uma noite para comemorar Qualquer coisa que ainda podemos guardar Cadê um garçom para onde corres Quando nada bate certo Isso fica a céu aberto Sem saber o que fazer Esta é uma noite para comemorar Qualquer coisa que ainda podemos salvar E teve um lugar para nós onde demorar Quando nada faz sentido Isso fica mais perdi E se é deceito eu abrace-te um amigo Paparapáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá